Eu já fiz de Gote de Lolita, que eu não vi ninguém fazendo aqui. Como assim? Ninguém fez outfit aqui de Gote de Lolita? Como assim? Eu não vi ninguém! Ninguém aqui. Mas enfim, já falei com as meninas ali. Olha, cada mais lindo, cada vestido mais perfeito, olha, eu tô apaixonada. E eu, inclusive, vou falar pra vocês, eu me impressionei que eu não sabia. Vamos falar. Calma aí. Eu não sabia o que era o Alolita, que eu podia ir embora. Lembra que eu não sabia o que eu posto? Eu não sabia. E aí, quem é que tá pra assistir o concurso de cosplay? Quem é que já fez cosplay? Quem é que já fez cosplay? Vamos começar então, Alolita. Vamos, vamos chamar. Primeira candidata, desfile de modo japonesa, Andressa de Walolita. Calma, pessoal. É, né, né, né? Muito bom. Alolita. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a batalha do seu corpo, Abre a batalha do seu corpo. Abre a batalha do seu corpo! Asso! Estata de número 9 Suellen de Strait Molina Candidato de número 10 Diene, isso é o que é isso que é prático Candidato de número 11 Cainá, de Suíta Molina Candidato de número 11 Cainá, de Suíta Molina Não, 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 não Último candidato do concurso de moda japonesa João Antônio de Boys Style Então esse foi a moda japonesa É isso